Vou falar um pouquinho sobre Startup da Importação, nosso curso aí da Bacomex. Esse é nosso segundo, segunda turma, já começou a primeira, o pessoal está muito contente. Bons resultados, bom feedback. Vai ser só uma hora de conversa, depois vou ficar mais uns 15 minutos, a meia hora aí, no máximo, tirando dúvida de vocês, aproveitem. Então, vamos começar agora, vamos lá, Lucas, vamos começar agora. Um pouquinho de perfil, eu sou o Gilberto Campeão, sou consultor de marketing exterior, tenho bastante experiência na área, trabalho com importação e exportação há bastante tempo. E também uma coisa que seria meu diferencial, que minha experiência também é na gestão de pequenos negócios. Então, vamos colocar para vocês aí nosso objetivo aqui no Startup. é você montar um negócio usando a importação como um meio de, para poder verbalizar aí a tua empresa. É um curso bem dinâmico e bem rápido, na verdade, são seis módulos. O último módulo é focado no plano de ação, quer dizer, montar uma empresa na área de importação. e os primeiros módulos aí, tudo até o quinto, na preparação, para montar o plano de negócio. O foco, então, nos primeiros módulos, os primeiros módulos, é um pouco da parte conceitual, da parte de importação, e depois, os módulos seguintes é mais é você organizar para montar o departamento de importação. Esse é o objetivo. Então, nos primeiros módulos, a parte, assim, mais nivelamento, passar informações gerais sobre importação, como é que se deve trabalhar, e daí para frente, a gente é mais a estruturação da empresa para poder organizar aí a tua estrutura. Tá bom? Primeira coisa, como foi essa importação? A importação hoje não é mais tão complicada, não. Já foi mais complicada no passado. Diziam no passado que a importação é uma caixa preta, que ninguém sabia como funcionava. Hoje em dia não é tão complicado. Você conhece o processo de importação, você consegue verbalizar uma empresa e ter resultado. Então, isso aqui é um símbolo que nós colocamos, que é uma esfinge, isso fica lá no Egito. Então, essa esfinge fica à frente da pirâmide, e está escrito no idioma local lá, Biscifone ou Devolute. Isso também funciona, e funciona muito bem na importação. Se você conhece o trâmite de importação, você consegue evoluir no projeto. Se você não conhece o trâmite de importação, aí você vai ter prejuízo. Então, a importação, se você conhece o trâmite de importação, você consegue fazer um projeto de importação e consegue ter um negócio viável. Mas se você não conhece, realmente o prejuízo é muito grande. Porque na importação, todo o erro é penalizado. Então, se você errar uma coisa na importação, pode ser uma classificação de produto, fazer uma importação sem o devido à licença, enfim, vai ter uma penalidade. A penalidade são multas, são atrasos. Então, se você faz o trâmite, não vai ter dor de cabeça. Agora não conheceu, meu Deus do céu, aí começa a dor de cabeça. Então, para começar aí o nosso bate-papo, não é uma caixa preta, importação, dá para fazer, não é complicado, mas precisa conhecer o trâmite, senão você vai ter penalidades e pode viabilizar o projeto de importação. Então, nesse curso, a gente vai trocar, tratar um pouquinho de tudo e no final você vai estar pronto para fazer aí o teu projeto de importação. Agora, quando eu penso em abrir uma empresa, tem um aspecto assim, de operação, que você vai falar um pouquinho agora, da operação e da importação, mas também tem um aspecto anterior, seria a questão do comportamento. Quer dizer, então, a pessoa que está pensando em abrir uma empresa de importação, ela tem que estar pronta para ter os riscos de uma operação, de abrir uma empresa realmente, de você correr o risco, ou de se organizar, se preparar, e montar no Brasil uma estrutura para aproveitar a importação para viabilizar, aí no caso, a tua operação. Está certo? A importação tem vários tipos de possibilidades. Então, a gente vai, dentro do curso, falar de algumas possibilidades de importação. Então, tem gente que quer importar, então, aquela pessoa que ela já no mercado interno, já faz alguma coisa, então, traz alguma coisa pela importação, pelo correio, ou pela bagagem, e, na verdade, e quer tornar isso uma coisa formal. tentar explicar no curso o que é importação, o que não é, e as possibilidades para você conseguir ter uma empresa que tenha sucesso. O nosso objetivo, dentro do startup da importação, ou seja, iniciar a importação, é você ter uma estrutura no Brasil formada, formatada, e usar a importação para viabilizar. Então, um exemplo aqui, bagagem. Então, eu trago uma cadeira com bagagem, eu quero ter uma empresa usando a bagagem como um meio para poder viabilizar. Mas a bagagem, quando a gente vai começar a pegar a questão do conhecimento, a gente trabalha nos meus módulos, isso mesmo, a questão do nivelamento, para depois trabalhar o negócio, a bagagem é uso pessoal, quer dizer, então, formar uma empresa usando como estratégia, trazer produtos, dentro de toda a bagagem, não vai viabilizar, porque bagagem é uso pessoal, é pouca quantidade, pouco volume, então, você não vai conseguir formar uma empresa para ganhar dinheiro usando bagagem. Agora, tem outras coisas que você pode viabilizar, por exemplo, a gente vai trabalhar também no curso, a questão da lei do sacoleiro, ou seja, trazer produto do Paraguai, dentro da lei, tem umas limitações, enfim, então, dá para fazer uma empresa, formalizar, e aí usar ela para trazer produtos e conseguir vender aqui no mercado, pagando uns impostos, são razoáveis, né? Na lei do sacoleiro, é para trazer produtos do Paraguai, principalmente, eletroeletrônicos, pagando só até 25% de imposto. Então, quer dizer, conhecendo a lei, você vai puxando as possibilidades e aí consegue viabilizar o teu negócio. Então, eu vou falar por que isso é uma implantação simplificada, né? Que seria, basicamente, usar os correios, então, você tem limite para isso, mas dá para montar uma estratégia de empresa focada na implantação simplificada, na implantação direta, usando uma trade ou você sendo uma trade adireta e outras possibilidades que você pode fazer para poder viabilizar a tua empresa, né? Também nesse curso, pensar nessa questão do nivelamento, falar um pouquinho também do dropshipping, todo mundo ouve e essa possibilidade de você ter uma empresa montada, um site montado, uma loja virtual montada e não precisa ter estoque, é uma grande vantagem, né? Então, no curso, a gente vai trabalhar essa questão conceitual, coisas que você ouve, o que acontece na internet hoje em dia, tem muita informação na internet, mas nem toda informação é informação de qualidade, então, nosso objetivo é passar para vocês no startup, informações boas e qualidade, você pode montar para a estratégia de empresa baseada em informação que a gente vai passar, então, o dropshipping é uma possibilidade, é você ter uma loja virtual aqui no Brasil, você usar produtos que eu estou aqui lá fora e que o cliente recebeu produto no Brasil, então, é uma forma de você viabilizar. É uma modalidade de importação que você pode fazer, normalmente é baseada na importação simplificada, tá certo? E você aí consegue viabilizar o teu empreendimento usando essa estratégia, dá para você conhecer como funciona, quais os riscos da operação, porque, na verdade, o produto não está no Brasil, o produto está lá no exterior, e aí você tem que ter uma estratégia, até de qualificação de fornecedor para que esse produto chegue aqui na qualidade e você tenha o teu produto, tua marca, ele não possa sofrer qualquer tipo de risco, tá certo? Então, esse é o nosso, para ser tocado aqui no nosso projeto aqui, o pessoal que tiver dúvidas pode perguntar que a gente vai interagindo com vocês aí, tá? tá certo? E aí,